É verdade, né cara, você coleciona muitas, tipo, gente, até te processaram esses dias aí pra uma parada que você falou. É um saco ser humorista no Brasil, é uma merda, né mano? Cara, é, assim, tem gente, eu, tem gente que fala, hoje é difícil ser humorista porque tem o politicamente correto, que eu chamo de esquerdisticamente correto, fiz um vídeo a respeito disso, e tem o direitisticamente correto também, mas é que ele não tem um nome formatadinho, mas tem a galera também do direitisticamente correto. É, eu acho que, por exemplo, o politicamente correto, ele faz bem pro humor, porque a piada fica mais subversiva. Porque quando alguém, antigamente, se você for ver, piada de gordo, era piada de gordo, é, nem, poucos humoristas até de stand-up abordavam tanto isso no show. A partir do momento que veio uma galera e falou, com gordo não se brinca, pronto, agora as piadas ficaram muito mais engraçadas. Aí ele falou, agora eu vou fazer piada com gordo. Então, a piada ia ficar mais subversiva. Antes era uma piada, 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 agora ela ganhou um grau de subversão. É a piada proibida. É, piada de português. Por que que hoje, qual comediante hoje faz piada de português burro? Cara, quase ninguém, velho. Não tem, não tem. Precisa acontecer alguma coisa, um fato e tal, pra você poder usar aquilo. Mas não tem. É, antigamente, se você voltar séculos atrás... Eu acho, cara, eu acho, se você pegar lá séculos atrás, época da colônia, quando tinha a corte real portuguesa aí, vai falar que o português é burro. O maluco mandava te matar. Aí a piada, cara, aí que você fizesse uma piada de português burro, ia ser, meu Deus, olha o que que ele falou. Hoje, se eu fizer uma piada de português burro, ah, nossa, que idiota. Verdade, as pessoas cagaram, né? Não existe mais portuguesofobia. Exatamente. A partir do momento que banaliza, acabou, cara. Foda-se. Acabou, foda-se. O comediante, velho, ele é o cara... Quem foi o cara que veio aqui, que tu fez um vídeo falando dele? Eu esqueci, mano, tentando lembrar aqui. Eu acho que foi um dos últimos vídeos que tu lançou aí, discutindo exatamente esse lance do limite, talvez. Ah, foi o Nego... Não, Nego... Não, não, não foi o Nego... Foi o Rafael Portugal. Rafael Portugal? É, teve um vídeo que você falou, que ele fez um comentário de uma coisa que, tipo, se alguém não riu... Se machuca, não é piada. Ah, isso, isso. Exatamente. Pra um comediante, eu entendo porque você ficou um pouco assim com essa afirmação. Porque você não controla o que machuca o outro. Você pode falar, eu te amo, e aquela pessoa receber isso como uma atrocidade. Exato. É porque essa... Eu postei o vídeo e no começo eu falo que eu acho ele gente boa, e acho ele muito bom, cara. Achei ele talentoso, gente boa, pô, o cara engraçado, risado. Só discorda, não tem nada demais. É, é só nessa frase, eu discordo. E aí ele me mandou mensagem de, porra, cara, por que você fez isso comigo? Tem um monte de gente vindo mexendo. Caralho, que merda. Falei, sério, velho, a galera... Porra, sempre tem os idiotas e tal, mas... Pô, tu pegou a mão... Não, não, tá de boa, viu o vídeo lá, tá tranquilo. Pô, vi que você falou bem e tal. Falei, é, cara, a gente... Eu só discordo nisso, porque... Isso eu falei pra ele também e no vídeo tá mais bem explicado. Mas se você fala que se machuca não é piada, cara, você tá dando a cartinha de super trunfo pro cara cancelar qualquer piada. Sim. Você tá dando a carta pra ele, você tá dando a carta pra qualquer espectador falar me machucou, pronto, acabou, cancela a piada. Você tá dando super trunfo na mão do sujeito. Porque se machucar é algo totalmente que é subjetivo, ou seja, a pessoa escolhe, não escolhe, mas as pessoas... Tipo, e não existe uma lógica pela qual as pessoas sempre vão se machucar, entendeu? As pessoas se machucam com cada coisa, dependendo do que elas... Moleque, sabe o que machuca pra caralho? Não falar dos patrocinadores. Acertou. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.